Fala, povão! Finalmente, depois de meses, o jogo não estava esquecido, o jogo não estava esquecido, o problema é que eu cancelei o gameplay no console e transferi para o emulador, como vocês podem ver agora o jogo está aí, rodando nativamente em 4K, na verdade o que vocês estão vendo aí na tela nem é 4K, tá pessoal? O vídeo está sendo gravado em 4K, o monitor é 4K, mas a resolução interna que o jogo está rodando é 6K, aí você pergunta, ué, por que colocar 6K, ó, já deu uma compilada, por que colocar 6K? Simples, quando você entra naquelas casinhas para receber algum item, sempre que a gente entra numa área nova, a gente vai conversar com algum morador local para receber a primeira Wonder Seed, né? Ali, a distância da câmera, ela fica de uma maneira que meio que borra, eu não sei se é algum filtro do jogo, provavelmente é um filtro, mas... Se o jogo, se eu botar a resolução nativa, vocês não conseguem nem ver o rosto da Daisy, isso eu posso confirmar, porque eu tenho o jogo no console, é assim mesmo, você quase não consegue ver o rosto dos personagens Se você colocar em 4K, eu percebi que fica um pouco mais nítido só O cenário, na minha opinião, os cenários ficam perfeitos em 4K Mas aí, a resolução segura para esse emulador aqui é 6K, é o máximo, vai demorar para esse emulador precisar de uma resolução maior que essa, né? E em 6K, fica mais nítido ainda Eu fiz os testes aqui, eu até tirei uns prints para poder comparar, mas eu guardei os prints só para mim Guardei não, eu joguei fora os prints, eu fiz a comparação e excluí eles Dá uma diferença gigante, do 1080 para o 4K dá uma diferença boa e do 4K para o 6K, simplesmente você consegue ver os detalhes do rosto dela Claro que assim, isso serve para deixar o vídeo mais nítido para vocês, né? Eu estou gravando em 4K, mas acredite, a personagem, todos esses personagens se mexendo na tela agora estariam meio borradinhos em 4K Em 6K eles ficam mais nítidos Lembrando que é nessa distância, né? Tem algumas fases desse jogo em que os personagens passam na frente da câmera Ali, em 4K já ficaria perfeito Mas é aquela Eu posso gravar o vídeo para vocês em 4K, 60fps e aumentar a nitidez? Tô pronto Inclusive, eu vou testar a resolução 6K interna com o Xenoblade 3, quando eu for trazer para vocês futuramente Apesar de que o Xenoblade fica espetacular em 4K E com o Anti-Aliasing, né? O FXAA Aí vocês pensam Nossa, quietinho Para você estar rodando esse jogo internamente em 6K, que máquina? Não Os emuladores, eles puxam o processador A placa de vídeo está praticamente sem uso É por isso que você pode aumentar muito a resolução e aplicar filtro E tudo continua rodando bem no tempo Então, opa, peraí Eu registrei o volume que eu ia usar Ah, beleza, peraí Tô aumentando um pouquinho o volume Beleza, agora sim Eu fiz o teste aqui com o volume em 50 E não ficou... Ficou mais ou menos Eu falei, vou gravar Vou fazer essa primeira gravação aqui com o volume em 60 Acho que já vai ficar bom Tem umas linhas na tela Dependendo da sua televisão, vocês não estão nem vendo elas Elas ficam se mexendo na borda dos objetos Lembrou um pouquinho o filtro que tá sendo usado no... No novo... No novo Garou City of the Wolves Inclusive, eu tô gravando esse vídeo pra vocês aqui na noite de sábado E acabou... Acabou de sair O trailer, o primeiro gameplay da discípula do Joey Higashi E... Então você já sabe exatamente o momento que eu tô gravando Na hora que o vídeo saiu Eu assisti o trailer Preparei algumas coisas aqui No computador pra gravação E comecei a gravar Voltando ao assunto, né? É engraçado que A partir do momento que o seu processador Dá conta de rodar o jogo Ou a sua placa de vídeo Ela fica livre apenas pra fazer escalonamento Então como a placa de vídeo Não tá tendo que fazer o trabalho bruto Que ela teria que fazer no console O processador tá fazendo a base Ou melhor, o processador Ele tá renderizando o modelo Ele tá renderizando textura E ele tá renderizando os efeitos A placa de vídeo tá apenas aumentando Ou diminuindo a resolução E aplicando filtro Eu não sei porque Que os caras que fazem emulador Eles não dividem o trabalho Do processador com a placa de vídeo Eu acho que Esse tipo de linha de programação Deve ser muito complicada Pra quem faz emulador, né? Então os caras botam Todo o peso do trabalho Em cima do processador Se eu não tivesse comprado O processador top de linha Eu ainda não estaria conseguindo Emular desse jeito Ah, e detalhe Tanto faz Tanto faz a resolução, tá? No emulador Tanto faz Se você for rodar esse emulador Em 1080p Ou em 4K Dá na mesma Porque a base Pra você rodar o jogo É o seu processador Que tem que dar conta da base Ele tem que dar conta De toda a FPS Tudo que tá acontecendo na tela E aí a resolução É dependendo da placa de vídeo Se o seu processador Tá conseguindo alcançar 50 FPS E dar umas quedas De performance De vez em quando Você pode colocar Uma RTX 4090 aqui Você vai aumentar a resolução Pra 4K Tranquilo Vai continuar rodando Em resolução baixa Nós vamos passar metade Desse mundo aqui Esse mundo aqui É uma mina, né? Eles estavam cavando A mina Pra tentar encontrar A A flor magna Pra entregar pro rei Só que eles foram lá Pra baixo E não voltaram Então, beleza Tem duas fases iniciais Vamos dar uma olhadinha Aqui no mapa Não, tem essa fase aqui também Ah, não Tinha mais duas Peraí Descubra o tesouro Isso aqui é mini Nossa Eu não vi aquela fase Dentro da nuvem, pessoal Eu não vi ela Eu vou tentar Passar na raça Inclusive Peraí É, que mercadinho Como eu esperava Vocês estão vendo Que eu estou com 99 vidas, né? Eu não fiz código nenhum, tá? Eu juntei tanto Eu juntei tanto Dessa moedinha roxa aqui Que uma hora eu percebi Que estava travada Em 999 E aí eu comecei a comprar vidas Mas não só comprei vidas Como Depois eu tive que comprar Eu tive que pagar Um personagem desse aí Essas florzinhas aí Eu tive que pagar uma Pra abrir caminho no mapa No outro No mundo anterior E ele cobrou muito caro Ele deve ter levado Uns 300 a 400 moedas Não me diga Que tem outra fase aqui Não? Vocês lembram do deserto Que a gente passou No vídeo anterior? E que tinha umas fases invisíveis No mapa? Aqui no emulador Dá pra ver onde as fases estão Porque dá pra ver A distorção delas, cara Cara, vamos lá É... O toque sombrio Do anti... Do anti-matéria? Ah... Vou ter que descobrir A fase na raça com vocês Eu não passei Essa fase em off Eu passei Essas duas primeiras E as que estão abaixo Eu não vi essa aqui Então vamos lá E com certeza Se tem algum efeito novo Ele vai compilar E o emulador Ele vai dar uma travadinha Até agora Não tem nada novo Vocês vão perceber Porque Vai dar umas engasgadas Né? Porra Se eu tocar nisso Eu morro Olha E aqueles canos Ali, cara Ué Ué Pausa aqui Vamos reiniciar a fase Ah, Daisy Tá sem poderes? Ah, eu peguei o... Eu peguei o detector De segredos Eu devia usar Esse detector de segredos Agora Mas não vou Eu não usei ele Na jogada de preparação Esse giro no ar Aqui Que serve como pulo duplo É extremamente importante Extremamente útil Não dá pra entrar Nenhum desses canos Tá bom Tá, eu não me joguei Na antimatéria Eu me joguei Naquela parte de cima Pra ver se tem alguma coisa Não? Bom, tá É assim que eu descubro As coisas desse jogo Uma coisa que você Não pode É Que você não pode Dispensar nesse jogo É o... As flores Essas flores Sempre vão largar As moedas roxas E... Ah, eu não Eu não tô vendo Antimatéria, mano Tem que prestar atenção nisso As flores Normalmente desbloqueiam As moedas roxas principais E... E elas desbloqueiam Os meios Pra você chegar Nossa, cara Isso aqui é uma fase Que a gente não devia Tá... Eu não devia estar passando Do zero Assim, em vídeo Então... Ih, tem um... Um checkpoint ali Não tem nada Pra... Lugar nenhum pra entrar Eu tô vendo Tô vendo o negócio Se mexendo ali embaixo Eu fico com medo De subir Um pole Ah, senti saudade De pegar os poles Onde será que eu tenho Que jogar Porque isso aqui Com certeza eu tenho Que jogar Pra cair algo Do teto, né Não? Não era aqui? Hum... Será que tem algum Aqui que abre? Não? Tá bom E olha que eu fiz A jogada de preparação Com cuidado Essas mecânicas Do Mario World Que voltaram aqui São bem legais O que você vai falar? Eu tô ouvindo Uma voz mesmo Ainda bem que as florzinhas Tão aqui pra confirmar Pro jogador Não achar que ficou louco Ah, ainda bem Que bom Que chegou alguém Não gosto De ficar sozinho Ei, o que tem aqui? Ah, devia ter desconfiado Beleza, é a segunda? É a segunda Ah, na jogada De preparação O que mais me acontece É pegar a primeira moeda E pegar a terceira E aí eu começo A voltar a fase toda Acabo morrendo Sim, é assim mesmo Que eu faço A jogada de preparação Esse pool Tem o lugar certo Pra jogar ele Eu já estou Consegando moeda Beleza Não precisamos Entrar no cano Não temos que Entrar pelo cano Engraçado O pool Deveria provocar Um impacto Na tela inteira Tem alguma coisa Ali em cima Ali é o bônus É o bônus Eita É o bloco Do Mario Beleza Outro checkpoint Olha, esse aqui é o momento Que eu fico tranquilo Só temos que achar O Under O Under Seed Dessa fase Ih, está dando umas travadinhas Ah, a Under Seed Estava até fácil Vamos ver o efeito Que ela vai causar Ah, não Fase de perseguição Cara Não sei pra que lado Que eu vou É, mas eu tinha que bater ali De um jeito ou de outro Ah, tem que procurar itens Interessante Onde saiu aquele item Tem como entrar nessa parede Pelo menos ele Ele toma dano Ué Vocês não deviam estar subindo? Vou ter que vir por baixo Não sobe Isso Pegamos tudo É, considerando que é a primeira vez Considerando que é a primeira vez Acho que fui bem Todas as... Só falta a segunda O Under Seed E o Mastro Dourado Que a gente pega os dois juntos Tem um Poe Pra gente pegar aqui Será que é aqui? Nesse vãozinho? É Ah, não É um ativador só Muito bem Se eu tivesse Se eu tivesse Sem esse giro no ar Eu teria que pegar Impulso nos canos Então Dá um pulão E feito o giro normal Foi o que eu falei pra vocês A parte que a gente mais ganha Jogando aqui no emulador É a expressão facial dos personagens Que a gente quase não consegue ver O rosto deles Jogando no console Ah, isso aqui Obviamente Por eu não ter visto aquela fase Então Eu não passei por aqui também O mundo da voltas Hum Fase labiríntica É Já tivemos isso no Mega Man X8 Não é nenhuma novidade Fase do Fase do Gravity Antonium Vai começar a girar aleatoriamente Legal a física do jogo Se alterando Junto com o giro do cenário É bem legal Bem Foi realmente Só pra apresentar E sabe o que é engraçado? Seria totalmente possível Ter uma fase dessas Uma fase idêntica A essa aqui No Super Nintendo Pelo Mode 7 Mode 7 Girava o cenário Eu só não sei Se seria fácil Programar o cenário Girando com o personagem Tendo mudança de física Com a mudança da gravidade Do jogo ao mesmo tempo Dificuldade Uma estrela? Deixa eu ver essa aqui Três estrelas Tá bom Agora vamos passar As fases que eu realmente Tinha me preparado antes Sacanagem, cara Na hora de gravar o vídeo Eu encontro fases Que eu não tinha visto Beleza Essas abóboras De vários tamanhos Aqui Tinha que eu confessar Que eu não gosto muito Desse negócio De ficar Entrando no chão Assim não, cara Tá Quando passa por lugares Diagonais Ela pega Linhas retas E diagonais Mas ela não Entra em paredes Essa habilidade Não serve pra Pra subir Por paredes Nossa O jogo O jogo Considerou Que eu tava Aquele bicho Tava brilhando Porque ele tava Carregando uma moeda Tá bom Eu passei Por baixo Do bicho E ele disparou Bola de fogo Pra cima Foi o jogo Errando feio O direcionamento Do personagem Quando eu passei Essa fase Pela primeira vez Eu perdi A segunda moeda Porque eu não via Onde ela tinha ido parar Foi um movimento Muito rápido Tá Eu me arrebentei Consegui subir Nesse lugar E não tem nada Ali Com essa habilidade Aqui fica bem mais fácil De subir O paredão Eu teria ganhado Uma vida a mais Ela também Destrói De baixo Pra cima Entra aí Peguei aquele Que você tem que Pegar em sequência Aí Eu nem cheguei A ver Esse negócio Subindo direito Pegamos dois já Beleza Passar sem nenhum Gumba dormindo Engraçado eles terem Colocado uma fase Dessas Nível Nível de dificuldade De uma estrela Num mundo avançado Igual a esse aqui Já sabemos O que tem aqui dentro A Wanderseed Cara Olha esse cenário Mano Cenário noturno Cenário noturno Com objetos Brilhantes Esse pulo duplo É esse pulo duplo Que eu estou usando aqui Está se mostrando Extremamente útil Olha Se eu não tivesse pegado Essas flores aí Eu não ia achar Terceira moeda O segredo desse jogo O segredo desse jogo É você não Não desprezar Nenhum item Isso aqui está me fazendo Lembrar a fase Que eu tenho que ficar pulando No ritmo da música Aquela fase é difícil Só por causa disso Só isso Às vezes Essas flores Tem mais falas A jogada de preparação Eu perdi o Mastro Dourado Da primeira vez Também Porque eu quebrei Eu destruí Todas essas abóboras Essas abóboras E não tem como você chegar Mesmo se você fizer o pulo triplo E o giro no ar Para subir um pouco mais Você não alcança o Mastro Dourado Vamos embora Tudo pego? Sim O pântano tóxico Dos caulinos Uma coisa que eu achei legal É que nós vamos passar Por duas fases de castelo Porque são ruínas Então Esse reino Já foi próspero Alguma vez Ele já foi próspero Uma vez Só que Tudo se perdeu Muito bem Fora que o efeito Wonder dessa fase aqui Para mim É o pior O efeito Wonder Que já teve Desde o começo Dessa série É o efeito Wonder Que se você Não tiver com o jogo Na sua língua Você se ferra Vocês já estão entendendo O que é Vocês já estão sacando O que é Tá Se tiver A broca Você já Você já facilita Essa parte Muito bem Esse bicho do teto Esse tipo de cenário Está me lembrando O Shantai Em Maldição do Pirata Tem uns cenários Que lembram um pouco Isso aqui pela coloração Quando a Daisy Se pendura E consegue arrancar O bicho do teto Ela é arremessada E cai Balançando os bracinhos Não tem nenhum cano Que entra aqui não Bora Checkpoint Essa parte é chata Porque esses bichos Ficam tirando Os blocos Que estão embaixo Eles tiram os blocos E se você Aqui você tem que puxar os três Muito bem E não só você já ganha A Wonder Seed Como ela já faz Efeito Cara Temos que responder Três perguntas corretas Antes de acabar O tempo Cara Tá tocando a musiquinha De quando você vai Na casa dos todes Do Mario 3 Salto bomba Acertei por sorte Porque eu nem lembrava Do nome do movimento Beleza Conseguimos a A Wonder Seed Eu perdi a primeira moeda Olha o que eu falo Para vocês Onde será que estava A primeira moeda Rapaz Já passei da metade Da fase Vou ter que voltar Eu não lembro Onde está a primeira moeda Que eu perdi Será que está Algum cano Eu entrei Nesse cano Não entrei Olha Ah era aqui Olha que sacanagem É tão óbvio É tão fácil De pegar Que você acaba Não pegando Eu falei Era uma plantinha Escondida Que estava Com a moeda roxa É pelo menos O dono Desse casco Aqui não vai voltar Cuidado Ah eu que eu digo Isso É acho que o jogo está tentando me induzir A entrar na parede Bem aqui Para pegar moedinhas E passar em segurança Mas Nós precisamos Que eles tirem A primeira camada do chão Para eu entrar nesse cano Aqui Cara Eu morri bonito Aqui na jogada de preparação Tem que dar um pulo Bem calculado Aqui Olha Não foi Do jeito Do jeito que era Para ser Mas funcionou Tem nada aqui Oh tem sim Muito bem Esse bloco Eu descobri agora Também Será que tem algum item Melhor ali em cima Importante não vai ser Muito bem Mais uma lojinha Será que tem mais alguma fase escondida Aqui no começo Que eu não vi Cara Não vou ficar surpreso No próximo vídeo Eu vou inspecionar Cada poeirinha Que tiver no cenário Música bônus No Mario 3 A música nem começou a tocar Música bônus Ó Dezzy de costas O cabelo dela parece um monte de espinhos Quando você vê de costas Música bônus Aquele bloco volta toda hora Música bônus Música bônus Por favor Não tem Acendo as luzes da casa Não passei por essa aqui também Como é que pode Mais uma fase que eu vou ter que descobrir Do zero aqui E vai ter travadas no emulador Sabe porque eu não gosto das engasgadas? Não é porque fica feio O emulador engasgando na gravação É porque a compilação Tem um som invisível aqui A compilação pode Ela pode crashar o emulador Eu acho que esse botão Deve ativar o chão visível As luzes Aqui está totalmente Coberto pelos blocos Gostei dessa mecânica de iluminação Por que a Sony e a Microsoft não usam Iluminação dinâmica nos jogos deles? É tão legal Plantados são os mesmos de sempre Eles morrem com a luz Será que não tem alguma coisa Desse lado Tá, por esse lado não vai Outro chão aqui É o primeiro ou é o primeiro? Beleza Deixa eu ver esses fatais Que eu não vi eles ainda O olho deles parece que Desenha de maneira simplória Oh! Vocês queriam me assustar Vocês conseguiram Ah, não dá pra entrar na porta falsa Cara, vamos lá Vai começar Ah, as portas falsas Você não entra Ah Então Não é Não é labiríntica a fase Tá bom Almara Legal os fantasmas Andando lá longe Oh, fui pro segundo plano Ai, tem show invisível aqui também As bolas de fogo Elas podem mostrar um pouquinho Do caminho pra gente Lembrando que se você bater de novo no bloco Ele reativa Beleza Segunda moeda Tô indo devagar Porque é assim que Assim que a gente descobre, né As coisas da fase Cara, essas flores Que tô aqui embaixo E elas tivessem As pétalas Ué, não tem como descer? Onde tá a flor? Essa flor vermelha aí Se as pétalas dela fossem pontudas Seria idêntica As flores do Sonic Idêntica Pô, além do chão ser invisível E você tem que ativar ele O chão ainda pode se mover Não, mas ela Não Achei que não chegava Que susto Será que tem alguma coisa ali? Tem um bloco deise aqui em cima Uma vida Que susto, cara Quando eu ouvi a voz da flor Eu achei que era o Mario falando Beleza Agora Nível de dificuldade Nessa fase não tá tão alto assim não Terminamos As moedas roxas Tomara que não tenha Uma parede aqui Se tivesse Tô esperando a... Vocês já tinham reparado Que quando o personagem Quando o personagem tá parado Ó, normal Mas se você segurar o Y O personagem fica lá Ela fica no pique Preparada pra correr Tá vendo que é um tipo de expressão Que nunca teve no Mario Bros Tá, tô vendo um caminho ali Se tratando de uma casa fantasma Deve ser o caminho verdadeiro Checkpoint Peraí, pega o checkpoint Deixa eu ver se dá pra entrar Nessa parede aqui E agora vamos voltar Naquela porta lá atrás Pra ver o que que era Aqui nem é buraco de verdade Deixa eu ver É, dava pra entrar E um passador E como a gente não vai ter que pegar Os itens de novo Beleza Mastro dourado pelo menos Vamos ter que voltar na fase E pegar a segunda rota Você vê que tava tão A segunda rota Tava tão mal escondida Que eu achei a segunda rota Antes de achar o passador Eu tive que voltar Entrava e Descobri que ali Era a saída normal Não tem problema Se tem duas saídas A gente tem que pegar elas Ah, não sei que a segunda rota Vai dar no mesmo passador Ih, é, né Só que eu não sabia Se eu já tivesse jogado É, eu não decorei A posição do chão aqui não Vamos com cuidado Sabe o que esse grito Dessa porta Me lembra Quando Nos raros episódios De Chaves Onde a dona Florinda Se machucava Ela dava um grito Igual esse A dubladora brasileira Dela Que a proposta A dubladora brasileira Da dona Florinda É igual a dona Florinda Inacreditável Eu quero que eu digo Vem dar uma voltinha comigo Cara, das duas vezes eu pulei achando que a plataforma fosse menor e acabei trombando Ah, quando você pega aquele negócio ali o jogo meio que entrega para você que tem uma outra rota Olha, as casas fantasmas do Neo Mario Bros. são muito mais labirínticas do que isso aqui A gente está numa geração onde a molecada de hoje não quer dificuldade em nada O jogo praticamente entrega para você as rotas secretas da fase Eu dificilmente achava uma saída de uma casa fantasma de Neo Mario Bros. de primeira O que vai acontecer? Hum, isso aqui é uma super princesa Peach Com trilha sonora Oi Boa Caramba, para quem está jogando pela primeira vez eu acho que estou me arriscando demais Cara, tomara que nenhum, nenhum desses lustres se jogue no buraco Vocês conseguem compreender que a Nintendo Co fez uma trilha sonora apenas para um momento do jogo Não, com medo não, fiquei maravilhado na verdade Fizeram uma orquestra para um momento do jogo Fizeram uma orquestra para um momento do jogo Fizeram uma orquestra para um momento do jogo Fizeram um desperdício cara Mais duas fases que eu não passei na jogada de preparação Muito bem Lembrando que essas fases podem ter uma saída secreta Que te leva para três do Wondersides Mas eu não Eu não Não tenho como saber Vou ter que pesquisar isso depois Bem, agora eu acho que o jogo deixa a gente seguir normal, não deixa? Olha, era para ter chegado aqui antes, cara E eu estava achando que o vídeo ia ficar com o tempo normal Vai ficar, é longo Com as fases a mais que eu tive que passar Ter que descobrir tudo em vídeo Mas entregar tudo para vocês em 4K na gravação E 6K nativo, interno Isso aqui é uma fase de mecânica nova Eu não estou apertando o botão de pular Eu estou só direcionando O personagem está se locomovendo por dentro de uma gosma Uma gosma que ela pode pular em cima e andar Mas se ela cair com força Ela vai para dentro Você vê que os inimigos também podem entrar na gosma E perseguir você lá dentro Nem te conta Hum, vou perder aquela moedinha ali Não tem problema Não é uma moeda importante Essa gosma tem um gostinho bom Tá bom Esse cenário aqui não é praticamente o cenário de castelo, cara? Olha Se olhar desse jeito aqui Fica parecendo a O cenário de Tears of the Kingdom E Breath of the Wild Se você apertar o botão de pular Só que direcionando a Daisy Ela vai mais rápido para o lado que você está direcionando ela Como se ela pulasse Ela está pulando na direção que você está apontando Beleza, essa aí era a primeira moeda Hum, então era isso Quando eu joguei da primeira vez Eu não consegui pegar esse negócio Ele saia para fora da tela Ah, o cano está aqui Não precisa Se você chegar no cano com a gosma Você entra no cano assim mesmo Nossa Eu nem aceito comemorar uma vitória fácil dessa Acerto ali as moedas? Tá Deixa eu me lembrar Ih, esse cara vai para cima Olha só Deixa eu me lembrar Onde está o Underseed dessa fase O pior é que Ah, a Underseed Ela está nesse bloco aí Só que não é muito fácil Você conseguir pegar esse bloco Ainda mais se você estiver distraído Primeira vez que eu passei por aqui Eu subi esse lugar Eu passei por dentro do labirinto que tem lá dentro Só que com a Deise normal Esse labirinto aqui Eu entrei por esse lado Eu pulei abaixando e passei Mas obviamente não tinha nada Aqui é para você passar com a transformação Do efeito Wonder Beleza Pelo menos dentro do Dentro da gosma A gente se Se você chegar aqui A fase acaba Ali a fase acaba E você não vai ganhar nada Porque a única maneira De você ganhar as duas Underseeds Dessa fase É você pegando a A A A rota secreta Que é essa aqui que estamos Muito bem Então se você passar por cima Você vai passar a fase E não vai ganhar nada em troca Olha só É um pouquinho difícil Você conseguir Você conseguir pegar Essa Underseeds Sem essa transformação Tá bom Mas é uma flor Que pode comer gosma Musiquinha 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 Meio desanimada Cara Muito bem Agora A gente pode apreciar A verdadeira beleza Desse jogo Em 4K Os cenários lá no fundo Tem uma iluminação Que nem na Em primeiro plano Aqui não tem iluminação A Nintendo usou Iluminação dinâmica Nesse jogo Pro cenário Mais pro fundo Do cenário Background Esse aqui é um dos personagens Que desceu Pra escavar A flor magna Outro tempo Já foi de vídeo Caramba Mais de 40 minutos Cara É duas fases Que eu não tinha planejado Não é possível Não é possível Ah não O próximo caminho Que a gente está pegando Aquele é linear Não tem como a gente Trombar com alguma fase Que eu não tenha visto antes Eu falo isso E daqui a pouco Aparece duas fases No mapa Que eu não tinha visto antes Muito bem Área inexplorada 1 Ruínas gosmentas Tem nada aqui? Desafio de insígnia Lança-se pó 1 Eu vi muita gente Na verdade Essa habilidade aqui Eu vi ela no trailer do jogo Quando a Nintendo Solta aqueles trailers De explicação Não tem Vamos lá Você vê que A essa altura do campeonato A essa altura do campeonato Ainda tem habilidade nova Para ganhar Quando o personagem gruda Apertando o R Ele não desce Ele demora bastante Para descer a parede Então você tem tempo Para pensar No que você vai fazer Muito bem Na primeira vez Eu achei que se eu entrasse aqui Eu ia sair do outro lado Igual no Mario 3 Mas Não Essa física louca Não existe Nesse jogo Não desista Era para pular Para o outro lado Deixa eu ver Aqui tem que vir por baixo Boa Muito bem Pegamos tudo Não Você seguiu a segunda Ainda Essa gosma O que Eu não estou com o pulo duplo Não tem nada Não tem nada Ainda diria que um dia Depois de jogar com Spider Inkling Nós iríamos jogar com Spider Daisy Só faltou uniforme Eu tenho que pular De lá De longe Ah tá Estava Estava meio difícil Fazer esse movimento Que eu estava tentando Aqui Isso Na verdade Eu acertei Eu acertei A planta piranha Aranha Um pouco acima De onde devia Mas o jogo considerou Na jogada de preparação A foto Era a Daisy Com o braço Para trás Preparando para lançar Eu nem esqueci Ficou até mais legal Do que essa aí Com ela já lançando Alguém podia fazer Uma montagem Com a Daisy Sacando uma arma Ficar com isso aqui Não Apesar de ser Uma habilidade útil Não dá para negar Muito bem Aqui do lado direito Vai liberar alguma coisa Depois que a gente Passar essa fase Área inexplorada 2 Ruínas oscilantes Essa vai ser a última fase Do vídeo E já está dando Quase uma hora De vídeo mesmo O meu plano O meu plano Acabou sendo Totalmente frustrado Pela minha falta De atenção em off Nós temos que Ligar A energia Essa roda aí Ela está funcionando Só que Ela está girando O cenário O cenário inteiro Não tem Vai ter um momento Que ela vai gerar Só um pedacinho A bolha A bolha Faz o bicho Virar de costas Beleza Mais um cenário Que Se a Nintendo Quisesse colocar No Super Nintendo Colocaria Com o Mode 7 É Atenção Fica Pulando na hora Certa Pronto Muito bem Já pararam Para pensar No nível de violência Que é matar Esse bicho Aqui Você desenrola O bicho Até não sobrar Nada do corpo dele. O bicho estoura. Tá. Muito bem. E estamos passando por mais uma ruína, né? Não! Ah, ali em cima tem... Ali em cima tem uma vida, se eu não estiver enganado. Não é nada importante, não. Mas acho que dá pra voltar. Olha! A porta desaparece com a casa fantasma. Essa eu não sabia. Se vocês prestarem atenção, vocês vão ver que o... Esse bicho que... Ih, matou a vida. Esse bicho é um bebê, né, cara? Ele tá se divertindo quando ele vai de um lado a outro. Ele tá com a chupeta na boca. Ele se diverte quando começa a deslizar. A Nintendo criou a versão bebê dos Tuomps, cara. E eles são maiores do que os adultos, né? Beleza. No lugar desse, quem que estaria, né? Beleza. Mas até agora a gente tá passando por lugares onde essas máquinas estão funcionando. Parece tecnologia Zonai. Só faltou a cor ser verde em vez de azul. Olha. Eu não sei se é a minha experiência com esse jogo, mas essa aqui tava tão óbvia que tinha uma coisa aqui atrás dessa parede. Tava tão óbvia que eu fiquei até chateado de fazer esse puzzle. Tem que tomar cuidado porque às vezes você perde o... Você perde os itens que... Ainda bem que saiu um power-up. Olha só. Você perde os itens que aquele... Aquelas múmias ali se transformam. Muito bem. Tá. Tava parado, né? Vocês viram? Esse aqui nós tivemos que acertar. Achar a planta que... Que religa a energia. Eu acho que dava pra subir aqui sem ele, mas tá tudo bem. Olha. Olha. Olha a coisa que eu morro por causa de um inimigo. normal. Quase que o bicho me mata, cara. Não tinha distância pra puxar ele. Ele tá olhando pra mim? Sim. Os bichos já faziam isso antes, né? Nossa, a gente não tem nem como... Iniciar a chance desse bicho se machucar. Aqui eu acho que era só pra pegar alguma coisa, né? Aí, corre, corre, corre. Corre. Agora a gente vai começar a derrapar de forma descontrolada. É mais que eu não tem simplesmente uma dublagem, né? Tem a dublagem da Daisy tomando susto e a dublagem dela se desesperando. Olha. Olha. A Wonder City tava balançando junto com o pêndulo, cara. Perdi o meu power-up, mas pegamos o que importava. Muito bem. Rapaz, os caras... Eu não esperava que a Nintendo ia criar uma fase com antimatéria pra nos matar. Tá, liberou o cano que vai pra parte mais profunda do... E na foto tá o Tuomp bebê todo feliz, cara. E aí, campeão. Eu passei essa fase de primeira na jogada de preparação, pegando tudo também. Então eu não sei se a fala desse bicho aí muda, caso você morra algumas vezes na fase. Essa fase aí, na verdade, ela é mais uma questão de atenção, né? Fechou uma vida e... Beleza. Vamos finalizar aqui? Vai dar pra vir aqui, Bruno? Não. Nossa, o vídeo ficou maior do que eu esperava, mas tá aí. Agora a gente continua e zera, de uma vez por todas, o Mario Wonder. Já rodando o jogo com qualidade melhor, tudo certinho, bonitinho. Vocês viram que mesmo passando por fases novas e tendo compilação durante a fase, as travadas não são tão fortes. E com o jogo rodando em 6K interno, pra deixar mais nítido aí pra vocês em 4K. Eu sou o Povão, valeu que acompanhou até aqui. Não se esqueça de passar na minha fanpage Deseos do Catinho, o link tá aí na descrição. E curta os cards com outros gameplays do canal que já estão aí na tela. Valeu, Povão. Fui. 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 Fui.